Estamos de volta, estou aguardando as pessoas entrarem. Luiz, daqui a pouco chega a comunicação para ele, para o Luiz voltar. Luiz, já está de volta daqui a pouco. Olha aí, Luiz. É o costume, nenhuma live, apenas conseguimos falar só numa hora. É impossível. Eu também sou assim, eu tenho me policiado, a minha esposa chama a atenção, porque as primeiras lives que eu fui fazendo, era coisa de uma hora e meia, duas horas. E aí eu disse, não, agora eu tenho que começar a controlar isso. Mas como é um bate-papo, não tem. Nós chegamos a fazer uma live, e eu nem me recordo com quem é que foi. Portanto, fui eu a convidar alguém. Eu penso que foi, eu não tenho a certeza, penso que foi a Aline Whirley, do Rouge, daquele grupo. Sim, sim. Ela era a minha cliente de mentoria, e fizemos uma live, e era para ser no máximo 60 minutos. Foram três horas. E íamos para uma quarta, e dissemos, não, não há mais para fazer esse trecho. Não, é um bocadinho limitado nesse aspecto. O Facebook ao vivo é mais prático. Mas pronto, mas como estávamos a dizer, e já vejo que as pessoas estão novamente a entrar. Ah, estão lá. Maravilha. Quem está a entrar agora, porque só viu agora a notificação, nós já batemos aqui um papo, já desenvolvemos algumas coisas, mas vamos dar agora continuidade. Mas eu acho que é isso. É assim, essa consciência, neste momento, global, que todos estamos no mesmo saco, todos estamos no mesmo barco, todos temos que nos respeitar mutuamente. Por exemplo, hoje em Portugal aconteceu uma coisa gravíssima, que teve conexão com o Brasil. Portanto, houve um campeonato de surf, aqui na Praia da Nazaré, onde tem aquelas ondas gigantes. Sim, ondas gigantes. Ondas gigantes. Um aglomerado de pessoas, a grande maioria sem máscara, todas grudadas umas nas outras, e não houve polícia a conseguir fazer nada e tudo isso. E, portanto, foi uma irresponsabilidade social muito grande. Porquê? Porque Portugal, nos últimos dias, tem aumentado muito os números de infectados, não é? E tem sido um pouco assustador. Aliás, hoje, agora já é meia-noite aqui em Portugal, a partir da meia-noite de hoje, até a próxima segunda-feira, não podemos transitar do, vamos dizer assim, do município. Não podemos ser do município. Lockdown, lockdown. Não é lockdown, portanto, não é confinamento. Estamos restritos em termos de mobilização. Porquê? Como tem agora o feriado, não é? Agora no dia 1, para evitar que haja aglomerado no cemitério e tudo isso, então, o governo tomou essa decisão. Mas, por exemplo, hoje, França anunciou que até dia 1 de dezembro vai estar toda a gente em quarentena obrigatória. Portanto, o Macron veio dizer precisamente isso. Portanto, as coisas estão, de alguma forma, assustadoras. Porém, há aqui a questão da responsabilidade, não só pela minha vida e pela vida da minha família, mas também a vida dos outros. E aqui é que nós temos essa questão. Não é tanto o eu estar protegido, o eu estar seguro, mas também ter o respeito para segurar o outro. Porque, ao fazê-lo, eu estou a segurar-me a mim mesmo. Porque tudo aquilo que eu dou ao outro, estou a dar a mim mesmo. Houve aqui alguém, eu não sei quem foi a pessoa na nossa live da primeira hora, que disse que todos somos um. Ok? Então, vamos pensar assim. Quando eu xingo alguém, eu estou a xingar essa pessoa ou estou a xingar a mim mesmo? Se todos somos um, eu estou a fazer a mim mesmo. O mal que eu faço ao outro, estou a fazer a mim mesmo. O bem que eu faço ao outro, estou a fazer a mim mesmo. Porque há muita gente que diz assim, ó Luís, o Luís fala muito dessa questão de atrair coisas boas, eu dou coisas boas, atraio coisas boas, mas eu fiz bem a todo mundo, toda a minha vida, e eu só recebo coisas ruins. E depois vem a pergunta. Mas será que alguma vez você se permitiu, ou seja, se sentiu merecedor de receber o retorno? Eu dou muitas vezes o exemplo, e isto é um exemplo muito interessante. A pessoa quer viver alguma coisa na sua vida. Então vamos imaginar que eu tenho um depósito, um armazém, um galpão. Ok? E o galpão está cheio de mercadoria. Não cabe nem mais uma palhinha, nada, zero. E estou constantemente a pedir ao universo, quero mais, quero mais, quero mais. Então o que é que acontece? É como se fosse um estafeta dos correios. O cara chega com a encomenda, bate no portão do galpão, ou do armazém, porque quem está em Portugal não sabe o que é galpão, bate na porta do galpão e diz, eu tenho aqui a encomenda para entregar. E o cara olha para trás e diz, mas está tudo cheio, eu não tenho como receber. E o universo diz, ok, então fica aqui à porta a aguardar. Só a partir do momento em que eu desapego parte daquela tralha, daquele entulho que eu tenho dentro daquele espaço, é que tenho espaço para ter algo novo. Portanto, eu tenho que me libertar, tenho que desapegar das coisas ruins, da sensação de não merecimento, da sensação de não pertencer, não ser suficiente. Eu trabalho muito essa questão no primeiro mês de mentoria, que é precisamente isso. O eu sentir-me que sou suficiente. As pessoas normalmente ou criam dependência porque têm que ter um companheiro ou uma companheira, querem tomar uma decisão têm que perguntar à mãe, ou têm que perguntar ao melhor amigo, nunca são autossuficientes. E eu digo, para que eu consiga realmente dar o passo em frente, eu tenho que ser autossuficiente. Eu tenho que olhar para o espelho e dizer assim, tu bastas. E aqui, mais uma vez, não estamos a falar de uma questão de ego. Porquê? Porque voltamos ao conceito, se todos somos um, eu quando olho para o espelho e digo, eu basto, no fundo eu estou a falar de todos. Isto depois começa a mexer muito aqui no TIC e no TEC, como vocês falam. É muito complexo. Mas no fundo, isso sempre foi aquilo que nos caracterizou. Essa pureza mental, o tal deixar fluir, não criar resistência. Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem a vida que deseja e a vida que sonha, porque não permite que ela venha até ela. É, tem um autor que eu acredito que você conhece também, que ele fala que é o Wallace Watkins, A Ciência de Ficar Rico. Já, já é muito antigo. Que é lá no início do século passado, né? Aliás, até vou ser muito sincero, para mim, a data do último grande livro de autoajuda foi em 1937, o Pensa em Enriqueça, do Napoleon Hill. De Napoleão. Desde 1890 até 1927, para mim foi a melhor altura para livros de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. É, impressionante. Muita coisa fantástica. Como as obras são fantásticas mesmo dessa época. E ele diz o seguinte, ele diz que a gente tem que estar preparado para receber. Porque a gente tende a pedir do universo, e o pedir do universo a gente sabe que não é pedir, é a forma como a gente dá, mas a gente precisa, estar preparado para receber. Porque senão acontece, na história que você falou, do Estafeta do Correios, que chega lá para entregar, e eu estou apegado a tanta coisa, que não tem espaço para me apegar a mais. De repente é algo até que eu mereço, porque eu sou essa pessoa que dou, que ajudo e etc. mas não percebo que aquilo é... Mas eu ainda não sou a pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, ser para ter, eu tenho primeiro que ser a pessoa que está preparada para viver aquilo que eu estou a pedir. Isso. Eu tive um caso de um seguidor no YouTube, que me manda uma mensagem, depois por e-mail, e que me dizia assim, Luís, o meu sonho é ter uma Ferrari amarela. E eu disse, ok, pronto, é um sonho de muitas crianças. E eu percebi que ele era jovem. E eu perguntei assim, ok, o que é que você está a fazer para isso? Ah, eu faço visualização, faço afirmações, eu tenho imensas fotos na parede do meu quarto com a Ferrari, não sei o quê, ok. E agora deixe-me perguntar, é só o Ferrari que quer? Sim, sim, esse aqui é o meu único sonho. Eu não me interessa casa, não me interessa dinheiro, não me interessa nada, eu só quero o carro. E eu perguntei, onde é que você mora? E ele lá me falou, um bairro qualquer em São Paulo. Eu disse, o seu bairro é seguro? E diz ele, não, aqui é muito perigoso, que há assalto todo dia. E eu disse, você tem segurança, portão, cerca elétrica, essas coisas todas? E diz ele, não. E eu só disse assim, para ele perceber a incoerência do pedido dele. Então você vai ter a sua Ferrari, vai levar para o seu bairro, vai estacionar na rua, passado 5 minutos, o ladrão leva. Então onde é que está a sustentabilidade daquilo que você está a pedir? Para que você tenha um Ferrari, você tem que ter dinheiro para sustentar esse Ferrari? A manutenção, se já é cara na marca, na Europa, no Brasil é muito mais cara porque é tudo importado. Não é? Portanto, ele tem que criar um estilo de vida que consiga comportar esse Ferrari. Ele tem que ter um determinado nível, o volume financeiro mensal, ele tem que morar numa casa que tenha condições de segurança, até por uma questão da própria vida. Não é? Porque nós sabemos que, por assaltos, que se ceifam vidas. e, portanto, isso tem que estar tudo enquadrado. E eu depois perguntei, mas porquê o Ferrari? Ah, porque há um jogador de futebol que eu admiro há muitos anos e que tem esse Ferrari e eu quero igual a ele. Portanto, na verdade, ele não estava a desejar nada do fundo da essência dele. Ele queria uma coisa que alguém tinha. Porquê? Porque, mais uma vez, havia aquele conceito, eu quero ser bem-sucedido. E essa pressão de nós temos que ser bem-sucedidos. E nós vemos isso acontecer muito no Brasil, nomeadamente com futebolistas. Então, eu costumo dizer o seguinte. As pessoas dizem, ah, Paulo Luís é muito fácil porque o Luís sabe tudo, porque o Luís tem as técnicas, tem o Luís. Nós todos conhecemos as técnicas desde criança. Perguntem a uma criança para imaginar que é um médico e ele consegue criar ali tudo na cabeça dele. Tudo. Mas depois vem o pai e diz assim, não, porque está mal, porque é preciso ir a boas notas na escola para entrar na faculdade de medicina, depois os médicos e os hospitais não estão contratando, é muito difícil, estão recebendo salários baixos, pronto, começam imediatamente a cortar as asas daquele sonho. E a criança tem a capacidade para fazer esse papel, o ser, antes de ter. Fingir até conseguir. É o truque. Quando as pessoas me perguntam, fingir até conseguir, eu tenho que ser hoje, no presente, no agora, porque é o único momento que existe, a pessoa que já está capacitada preparada para viver aquilo que eu estou a tentar pedir. É aí que eu vou desapegando do meu velho eu, daquilo que já não me serve, e que abro espaço nesse meu galpão, nesse meu armazém, para que a mercadoria entre. Agora, existe aqui tanta resistência, as pessoas ficam tão, e eu costumo dizer o seguinte, olha lá assim, não é necessariamente negativo eu ser obcecado. Agora, é uma obsessão saudável. Eu tenho o caso de uma cliente, e não vou dizer nomes, portanto, posso falar tranquilamente, o sonho dela é casa própria, uma casa muito específica. Mas ela vive numa casa boa, mas é alugada. E ela estava a ter efeitos físicos negativos por essa obsessão. Era uma obsessão autêntica. Ela não conseguia deixar de pensar nisso. Sonhava com isso, pensava nisso o tempo todo, andava na estrada via sinais de placas de carros, e achava que era um significado do universo a mostrar-lhe que estava no caminho certo e tudo isso. Portanto, ela estava a entrar num ponto de desequilíbrio. Até que dissemos, vamos parar, vamos tentar fazer de outro jeito. Quem é que você tem que ser para que isso aconteça? Ah, eu tenho que conseguir isto, isto e isto e isto. Ok, então vamos trabalhar isso. Primeiro você vai se tornar essa pessoa para que depois consiga isso. E curiosamente, os passos necessários para que essa casa surja começaram a chegar a partir do momento em que ela deixou de estar focada na ausência da casa. Porque quando eu desejo a casa, eu estou num ponto de escassez. Eu não tenho aquilo e por isso é que estou a pedir. E as coisas começaram a acontecer. Aumentos de salário assim, do nada. A casa dos sonhos dela, ela foi contratada para trabalhar nessa casa. As tais não coincidências, as tais sincronicidades. Ela pôde conhecer o imóvel por dentro. Já há aqui um caminho semi-aberto deles hipoteticamente venderem a casa. É ela. Isto tudo surgiu assim naturalmente. Porquê? Porque ela começou a tornar-se a pessoa ideal para conseguir materializar aquilo. E essa é uma pessoa, por exemplo, que na meditação tem muita facilidade, mas nas afirmações quase que adormece. Não sentia intensidade ao fazê-lo. Era uma coisa técnica. Estava ali a dizer uma frase. Porque depois também esta é a velha história, não é? Nós estamos sempre aqui a pensar que a lei da atração e tudo isto que nós estamos a falar à meditação que são pílulas mágicas. Não são pílulas mágicas. Não há magia. A magia somos nós que fazemos acontecer e a magia é a vida que já existe. Nós temos é que ter a capacidade para utilizar essas ferramentas para voltarmos àquilo que sempre fomos. A nossa essência. Nós termos a coragem é a mesma situação. Nós nascemos nus, sem roupa e depois é a forma como uma sociedade foi formatada que começou a fazer com que nós nos sentíssemos despidos. Porque caso contrário todo mundo vivia no meio de uma tribo na Amazónia tranquilo, tudo índio e não havia problema nenhum. Então é um bocado isso. Nós vivemos todos com um vestuário, com um traje e temos que aprender a viver nus. Ou seja, a despirar essas camadas. E isso para muitas pessoas é sustentador. Porque falta-lhes ali aquilo que é o seu suporte, a sua bengala, a sua muleta. Ela tem que ter alguma coisa que suporte. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós vemos estas novas influenciadoras digitais cheias de maquiagem, vestidas com grifos todas top da Europa, isto e aquilo. Experimente tirar a maquiagem, experimente tirar o vestuário. O que é que sobra? Não sobra nada porque elas não sabem quem são. Elas sentem-se totalmente desprotegidas se não tiverem aquelas ferramentas, aqueles mecanismos do personagem que elas criaram. Portanto, aquilo não é quem elas são. Aquilo é o personagem que elas criaram porque tem dificuldade em aceitar quem elas na verdade são, a sua verdadeira essência. E nós hoje vemos que cada vez mais, por exemplo, há atrizes de Hollywood e pessoas de muito destaque que estão a deixar de se maquiar, a deixar, a desapegar de tudo, precisamente porque descobriram que não era nada daquilo. E, curiosamente, continuam a ter sucesso e até, se calhar, mais sucesso por se terem aceito elas mesmas. Nós vemos casos, a Lady Gaga, por exemplo, que teve uma fase dessas. Qual é a outra artista? Há uma artista negra norte-americana, como é que se chama? Que toca piano? Não importa. Ela desapegou completamente daquilo que era o estatuto de imagem, a Alicia Keys. Portanto, no fundo, ela teve essa capacidade para desapegar e começou a ter mais sucesso ainda. Porquê? Porque as pessoas começaram a conectar-se verdadeiramente com ela. Agora, o público que ela atinge hoje é um público diferenciado, é mais radicalizado, que já escuta as músicas e diz, ok, isto não é apenas uma música pop, isto tem uma mensagem, tem aqui uma experiência, tem aqui energia que eu posso sentir, não é? E é um bocadinho por aí. Mas é aquilo, quando a gente muda, muda no sentido de encontrar a essência, as pessoas do nosso entorno, elas também mudam, ou se mudam. Ou seja, a gente começa a atrair outras pessoas que estão conectadas nessa mesma essência, e essas pessoas que não conseguem se conectar tendem a se afastar. Eu acho que é que isso é o rico, da gente voltar à nossa origem. Porque quando a gente volta às nossas origens, que é a nossa consciência, que a gente expandir a consciência, a gente encontra as pessoas de nossas origens. Encontra as pessoas, as situações, porque a gente deixa fluir, como você bem colocou. A gente passa a ser, eu acho essa expressão interessante, passa a ser o ser, o que a gente veio para ser, para esse planeta, o servidor público do universo. Ou seja, o universo transpassa por a gente, porque a gente é uno. Tudo é feito da mesma substância, como você bem coloca. Eu digo, nós somos parte do todo, e o todo habita em nós. Habita em nós, isso mesmo. Ou seja, eu sou uma partícula que compõe tudo o que existe, mas existe uma miniatura do todo que já está dentro de mim, inclusa. E, claro, eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas já para este patamar. E é muito pouca a comunidade mundial que está, é uma porcentagem muito pequenina, um por cento talvez. Mas todo esse um por cento acaba por ajudar todos os outros a mover-se. Porquê? Porque o mundo é movido precisamente por essas pessoas que têm capacidade para a parte espiritual. Porque nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrena, não seres terrenos com uma experiência espiritual. E é difícil, não vou mentir, é difícil deixar determinados conceitos, determinados padrões comportamentais, de raciocínio, é difícil porque é mais fácil. Aqui temos os dois lados, temos uma barreira no meio, que é entre aquilo que eu sou e aquilo que os outros dizem que eu sou, não é? De um lado, eu sou totalmente responsável por aquilo que eu vivo e do outro lado eu não sou responsável, ou seja, eu sou uma vítima e enquanto vítima eu posso culpar os outros pelos meus fracassos. Então, aqui trata-se de uma questão de autorresponsabilidade. Eu digo muitas vezes o seguinte, vamos imaginar que você está a brigar com a sua esposa e vamos bater na madeira, pronto, vamos imaginar e você diz, ah, ela me fez brigar com ela. Ninguém nos obriga a fazer nada nem que não esteja a xingar ou insultar. E eu é que decidi e reagir de determinada forma àquilo que a pessoa me estava a dizer. A pessoa não tem poder sobre mim porque eu tenho o poder de decidir o que é que eu faço com isso. Alguém me pode insultar, eu tenho duas opções, aliás, tenho várias, ou ignoro ou respondo na mesma moeda, portanto, na mesma carga em que estou a desalinhar-me ou então, se calhar, abraço e compreendo e pergunto porquê que estás a responder assim? Qual é o problema que estás a viver neste momento? Posso te ajudar? E aí a gente tira completamente a força da parte negativa. Porque eu vejo muitas vezes, ainda no outro dia estava a dar um exemplo a uma cliente. A cliente dizia com o patrão dela ou com o chefe dela que estava constantemente a brigar e a querer que toda a equipe fizesse coisas que eram impossíveis. Vamos imaginar, estamos a falar da engenharia, portanto, de obras, ela determinava a parte estrutural do prévio e depois vinha o arquiteto e dizia que tinha que fazer tudo diferente. O arquiteto tem que obedecer à parte estrutural porque senão o prévio cai. Mas ele, por uma questão de afirmação pessoal, queria forçar a barra e na marra queria que fosse tudo alterado. E eu só lhe disse assim, pense comigo, essa pessoa que tem esse tipo de atitude, é uma pessoa feliz? Não sei, mas eu acho que não, porque nunca ouvi falar sequer da mulher e sei que ela é casada há muitos anos. Então já alguma vez se questionou que esse poder que ele quer exercer na empresa, no fundo, é aquele que ele não consegue exercer em casa, que provavelmente é a mulher que manda nele. Então isso é o escape dele. Abrace isso, essa limitação dele e seja compreensiva. Dê-lhe uma palavra amiga. E a partir daí as coisas começam a mudar. Porque tudo tem uma origem. Cada comportamento negativo, cada comportamento nocivo tem uma origem. E muitas vezes é baseado num trauma. Se nós conseguirmos remover esse trauma da equação, nós apenas somos. e quando eu sou, eu estou. Esta é uma coisa incrível e para mim era muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito racional. Muito racional. O ter a florar a minha espiritualidade, porque eu acreditava que espiritualidade era religião. Portanto, eu sou católico, não praticante, há muita coisa na igreja católica que eu não concordo e eu pertenci e vivi muito de perto da igreja, portanto, eu fui catequista, eu fui acólito, portanto, eu auxiliava no ritual da missa, pertencia ao grupo de jovens, portanto, tudo o que era dentro da igreja eu estava dentro. Até ao crisma, portanto, até a minha maioridade cristã. Mas para mim era uma hipocrisia muito grande eu ver todo o mundo batendo com a mão no peito lá dentro e rezando a Deus e saindo cá para fora e falando mal de todo o mundo que estava lá dentro. E eu dizia, mas o que é isto? Estamos a viver uma vida de fachada. todo o mundo muito fiel, com muita fé, muito temeroso a Deus lá dentro e chega cá fora e é só a falar mal uns dos outros. Portanto, isso para mim mostrou-me hipocrisia. Além de outras coisas, pronto, financeiramente falando e etc. Então, eu comecei a conectar muito a espiritualidade direto à fonte, sem edifícios, não é? mas é óbvio que eu não forço ninguém a acreditar no mesmo que eu. Eu acredito num arquiteto que criou o universo, o universo esse que tem regras e a gente tem que cumprir as regras senão a coisa não funciona, não é? Mas nós sendo parte dessa entidade também, uma partícula do todo, lá está, todo isto, sendo um jogo, não é? E na prática foi muito difícil para mim aceitar isso. Porque o ego força-nos a nós dizermos não, mas eu sou mais poderoso, eu tenho muito mais poder, não, eu sou realmente como você disse muito bem, um servidor público de algo maior. E quando eu aceito isso, eu consigo ser feliz. Não porque eu sou um servo, não é essa a questão, é uma questão de submissão, porque eu não acredito, se estivermos a falar na parte da religião, eu não acredito no Deus que castiga, que subjulga, que subjulga. Exatamente. Eu acredito num sistema, sistema esse em que tudo é possível. E depois nós temos aquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio, que é o poder de decidir se queremos seguir as regras do jogo ou não. Mas a questão da espiritualidade, para mim, traduz-se muito mais num conceito que nada tem a ver com essas crenças mais espiritualizadas. Para mim, ser uma pessoa espiritualmente desenvolvida, é eu ter a capacidade para me aceitar tal como eu sou com as minhas imperfeições e aceitar também os outros com as suas imperfeições. Isso, para mim, é que é ser espiritualmente evoluído. Porque, mais uma vez, se eu tenho capacidade para me aceitar a mim e aceitar os outros, significa que eu compreendo que tudo pertence ao mesmo. Voltamos aqui ao ponto inicial. Tudo vai dar ao mesmo. Todos somos um e não existe nenhum outro momento a não ser o momento presente. Voltando, outra vez, a fechar o ciclo e a meditação, sendo que é uma das melhores ferramentas de reconexão com esse todo. Isso aí. Por isso é que quando eu dei a sugestão do tema a meditação no processo de concluição de sonhos, se um sonho é semeado no presente, no momento agora, e se eu, através da meditação, consigo limpar as toxinas mentais, todas as cargas e bloqueios energéticos que me estão a impedir de estar em sintonia e alinhamento com essa essência, então eu vou conseguir estar em alinhamento também com aquilo que eu quero. Ou seja, fazer com que tudo flua. Diminuir a resistência no processo de manifestação. E eu acho que isso é a coisa mais simples do mundo. Mas a grande verdade é que quem complicou foi quem nos quis ajudar. Os nossos pais, os nossos professores e todo o mundo. Quanto mais condicionados nós estamos, mais difícil é nós alcançarmos aquilo que queremos. Quando nós começamos a desconectar-nos, não totalmente, porque nós vivemos em sociedades, temos regras a cumprir, leis a cumprir, impostos a pagar, temos que fazer isso, porque senão a gente arranja uma ilha e faz o nosso país. Portanto, se não gostamos de viver assim, a gente se muda. E eu cheguei a uma altura em que percebi isso. Eu posso viver condicionado sobre essas regras sociais, ok? Mas eu tenho muito espaço para ser eu. como eu digo muitas vezes, na minha casa, as regras são as minhas. Não venho os outros mandar para dentro da minha casa. Portanto, quem determina aqui quem é o presidente da República sou eu e a minha mulher. A gente tem que decidir. Quem quiser aceitar as regras, é bem-vindo. Quem não quiser, que fique lá fora. Está a entender? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. quando nós começamos a tirar esses bloqueios, aquilo que são os conceitos que nos incutiram, ciclos viciosos, como por exemplo, se a mãe sofreu violência doméstica, a filha tem a tendência para sofrer também no futuro, repetir o mesmo ciclo que viu acontecer com a sua mãe. nós temos sempre a capacidade para interromper isso se nos conectarmos à fonte. Porque na fonte tudo é puro, não há maldade, não há malícia, não há nada disso. É apenas o existir, a existência, o ser. E isso é uma coisa realmente que eu acredito que nos dias que correm isso é assustador. E a pessoa diz e os médicos? E quem está a tratar da vacina? E o subsídio que eu vou receber do governo? As pessoas só estão preocupadas com isso. Quando não conseguem compreender, eu digo muitas vezes, agora durante esta fase aos meus clientes, quem se preparou e quem trabalhou nesta fase? Eu posso dizer, eu alaci, e isto às vezes até digo com algum peso de consciência, não no mau sentido, 2020 está a ser o melhor ano da minha vida. Eu tive a capacidade pelas circunstâncias para ainda aprofundar mais esse processo. Foi o momento certo daquele clique a dizer assim, podes mergulhar fundo. E quando eu mergulhei fundo, tudo começou a acontecer, aliás, a casa de sonho acontece em plena pandemia. Imensas oportunidades profissionais que surgiram durante a pandemia. muita coisa que está para ver por aí no próximo ano que foi durante a pandemia. Portanto, e se me perguntar assim, mas você que foi o Luís que correu atrás, não, eu apenas deixei acontecer. Portanto, as pessoas estão tão... Eu acredito plenamente, Luís, eu não acho que seja... Eu sei que a gente sente no coração pelo que tem causado essa pandemia, ceifado de vidas, milhares e milhares de vidas, mas eu, como você, eu também estou aproveitando ainda ao máximo esse momento em que a própria pandemia me oportunizou, que provavelmente eu não teria essa oportunidade de parar e mergulhar dentro de mim. Porque eu já vinha fazendo esse trabalho anteriormente, mas muito dividido com as atividades do dia a dia, com o ritmo, exatamente, muito mais fragmentado. Esses seis, sete meses de imersão, isso tem me dado um nível de qualidade em ver as coisas de outra forma, em me ver de uma outra forma. Então, quando me perguntam também, esse momento está muito ruim, eu disse, não, para mim está sendo excepcional. Talvez eu não tivesse essa oportunidade. Infelizmente, é um período que vem junto com outros problemas que para muitas e muitas pessoas, inclusive para mim, eu perdi amigos com a doença, decorrente da doença. mas, para mim, pessoalmente, 2020 tem sido um ano divisor de águas, divisor de águas, no sentido, em vários sentidos, não é só na questão profissional, não é só nessa imersão desse novo projeto profissional que a gente abraçou, eu e o Ival, e o Ival, mas, pessoalmente, enquanto espiritualização, enquanto reconhecimento da essência, o reconhecimento do outro, palavras, conceitos que não são mais teóricos, mas que passaram a ser prática. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. E este ano foi um ano de mudança, no meu caso específico, de mentores. Ou seja, eu seguia determinadas pessoas, e muitas eram cliente privado dessas pessoas, e deixaram de fazer sentido a partir do momento em que entramos neste processo. Porquê? Porque a atitude ou a falta dela que elas tiveram perante esta situação que, no fundo, flagelou toda a humanidade, trouxe-me aqui um verdadeiro conhecimento de quem elas eram, que não sei cá para fora. Ou seja, o tal personagem que estavam a assumir e que era tudo muito bonitinho, muito bem trabalhado, muito bem desenhado, e que depois me desiludiu. Então foi um ano em que eu consegui realmente mudar as minhas fontes de inspiração, aprofundar também ainda mais quem eu era. Claro que me traz também consequências positivas no âmbito profissional, porque eu, aprofundando mais, tenho mais experiências para viver, mais para partilhar com as pessoas. É óbvio. Mas foi curioso, uma mudança muito grande. Até, até pessoas que nem me diziam nada, por exemplo, esse é quartola, é uma pessoa que eu agora comecei, e vou ser sincero, comecei a tolerar. Porquê? Porque há um problema nele, é a parte da monotonia no tom de voz, porque eu nunca ouço nada do lado, é tudo no original. Então, a pessoa tem que estar mesmo voltada para aquilo para assumir, porque senão fica cansativo. não é? E aqui, a Kiki está a dizer uma coisa que é verdadeira, a pandemia mostrou quem é quem, tem toda a razão, foi isso exatamente o que eu senti. Ou seja, os falsos profetas caíram-lhes a máscara. Entende? Pronto. E, portanto, eu comecei a procurar outro tipo de fontes, e entraram pessoas interessantíssimas, e que, confesso, que já tinha cruzado no meu caminho, mas que nunca me chamaram a atenção. que não interessa. E agora faz todo sentido. Portanto, não é aquelas pessoas que estão mais certas ou menos certas agora, mas eu, Luís, que estou preparado para finalmente receber aquela informação. Sabe uma coisa engraçada que aconteceu há dois dias atrás? Eu recebi uma mensagem de alguém que me tinha, dos poucos xingamentos que eu tive no YouTube, acho que ao longo destes anos todos, acho que foram dois, portanto, é um saldo muito positivo de uma pessoa que veio atacar em cima de mim e que veio criticar sem qualquer argumentação. Mas como eu sou uma pessoa que sou seguro daquilo que eu falo, eu argumentei tudo aquilo que a pessoa estava a refutar. Aliás, eu é que refutei aquilo que ela estava a alugar. E a pessoa depois perdeu-me desculpa e disse que eu tinha razão. Eu não queria ter razão, eu queria apenas que ela visse que ela estava incorreta e que estava a interpretar as coisas de forma errada. e há dois dias atrás mandou-me uma mensagem. Portanto, este tal xingamento foi há dois anos atrás e há dois dias atrás ela voltou a mandar mensagem a dizer, Luís, tenho um pedido de desculpa, mas realmente desculpa porque aquilo que eu fiz no YouTube há dois anos atrás não foi desculpa, era só para não ficar mal visto naquele cenário. Porque depois quem me segue começou a atacar a pessoa. E eu acabei até a eliminar o comentário porque estava a gerar ali uma discussão nada saudável. E a pessoa disse-me e eu hoje compreendo que eu não estava preparado para escutar aquilo que você tinha para me ensinar. Hoje eu sinto-me preparado. Porque faz todo o sentido. Eu andei aqui a seguir fulano ou fulana a imenso tempo gastei grana assim que não tinha fiquei com o cartão de crédito todo estourado completamente cheque especial e não sei o que não sei o que mais e apenas para perceber que era tudo palhaçada. Porque o Luís dizia as coisas de uma forma tão simples que não fazia sentido que fosse assim tão simples. Não pode ser assim. Tem que haver aqui um truque mágico e não sei o que e não sei o que mais e uma técnica de não sei o que dos copos d'água e de joga-sal não sei onde. Pronto. Essas mezinhas. Quase um banda, quase. Pronto. E eu cheguei a um ponto em que disse assim não. A partir do momento em que eu quero mudar o meu exterior eu primeiro tenho que mudar o meu interior. toda e qualquer transformação sustentável começa de dentro para fora. Então eu posso fazer as técnicas todas posso fazer tudo muito bonitinho e até posso conseguir as coisas mas rapidamente as perco. Eu tive um caso de um seguidor que durante três vezes seguidas foi carro casa e mulher. Conseguia perdia conseguia perdia chegou à terceira e disse Luís há qualquer coisa aqui que está a funcionar errado porque eu sigo as suas técnicas e não sei que é do livro e as coisas dão certo. Mas eu não consigo. Passado um mês o carro está na oficina a mulher traiu e depois a casa tem um problema estrutural ou o financiamento deu errado qualquer coisa assim do género. E ele percebeu aí o conceito. Não adianta ele tentar mudar o exterior se ele não mudar quem ele é primeiro. Eu tenho que ser para ter não adianta. Se eu me quiser tornar uma pessoa rica financeiramente falando eu tenho que ser também uma pessoa rica no meu interior porque de que me adianta ter dinheiro se depois esse dinheiro vai ser apenas para pagar ou tapar buracos daquilo que falta em mim. Eu costumo dizer muitas vezes que há um um milionário não me recordo exatamente quem foi americano é um pouco clichê mas é verdade ele dizia eu tinha abdicado toda a minha fortuna se eu não tivesse que gastar toda na minha saúde que não há cura e foi a lutar para ser milionário que eu perdi a minha saúde porque eu não dormia não me alimentava de um jeito correto não dava tempo de atenção à minha mulher os meus filhos não os vi crescer não os criei foi a minha mulher e a babá que fez isso conclusão a riqueza que eu queria eu não a tive e o dinheiro nunca me trouxe portanto nós temos sempre aqui este equilíbrio para fazer as pessoas pensam muito nessa questão da riqueza e da prosperidade como uma questão material uma questão financeira eu costumo dizer que a verdadeira riqueza é uma riqueza de experiências sejam elas experiências com coisas gratuitas sejam coisas pagas eu hoje posso lhe dizer que no Brasil é diferente porque no Brasil a pessoa está um pouco mais restrita em termos de segurança e de liberdade andar na rua e essas coisas então a gente tinha que pagar para ter essa liberdade mas eu hoje por exemplo na casa onde eu moro no condomínio que eu moro eu basta-me sair à rua e não tenho que pagar por nada do que vejo para mim isso já é riqueza riqueza plena agora até eu ter chegado a um ponto em que basta sair e ver uma árvore e sinto-me uma pessoa rica porque vi aquela árvore naquele dia foi uma longa jornada uma longa jornada eu costumo dizer o seguinte o meu nome é Luís Miguel e os meus pais sempre me trataram por Miguel toda a vida portanto eu só comecei a utilizar o Luís no âmbito profissional quando trabalhei na moda e eu costumo dizer o Miguel foi quem morreu quem ficou lá no passado e o Luís foi quem renasceu por isso é que hoje faz sentido e eu não me utilizo o Miguel precisamente porque tem essa simbologia de tudo aquilo que eu fui desconstruindo a pensar que estava a construir alguma coisa não estava a desconstruir e isso foi uma coisa assustadora a partir do momento em que eu me consegui desapegar desse eu velho que no fundo era o eu novo eu consegui voltar àquele eu pequenino àquela criança que conseguia sonhar que não via problemas nos outros não via maldade que quando sentia a energia de alguma pessoa era logo imediatamente a conexão mas quando não gostava imediatamente seguia o instinto e também virava para outro caminho e hoje é um bocadinho assim eu vivo a minha vida muito sobre a base intuitiva precisamente porque tive essa capacidade de me conectar então é esse convite que eu deixo a cada um de vocês que está a assistir hoje tenham coragem para olharem para dentro de vocês não terem vergonha daquilo que vocês vão ver há coisas menos boas mas é quem vocês são isso tudo é possível transformar tudo é possível mudar e façam essa viagem é uma viagem que não é fácil não é rápida mas é uma viagem que vale muito a pena porque um dia mais tarde daqui a uma semana daqui a um mês daqui a um ano daqui a cinco anos vocês vão olhar para trás e vão dizer assim foi a melhor decisão que eu tomei porque hoje sei o que eu sou hoje sinto-me feliz e sei para onde estou a caminhar e não existe nada mais maravilhoso que isso é meu amigo você faz essas recomendações me deixa inclusive emocionado porque eu tenho pensado muito nessa direção na direção no sentido de que a prosperidade ela não é só a prosperidade financeira eu até acho que a prosperidade financeira ela é importante mas é um pedaço um complemento um complemento de algo muito maior então eu sempre chamo a atenção de que prosperidade ela não deve ser algo a se a se conquistar mas a prosperidade é algo que deve fazer parte do nosso estilo de vida nossa decisão de viver ela tem que ser uma decisão baseada na prosperidade e na prosperidade com esse conceito permita-me só corrigir não baseada em prosperidade mas baseada em abundância isso abundância prosperidade é nós crescermos constantemente dia após dia porque estamos a prosperar estamos a crescer portanto para nós atingirmos esse caminho de prosperidade temos que ver abundância no presente ou seja o excesso nós achamos que não temos nada mas temos muito e é a partir daí que nós fazemos a conexão ótimo essa sua correção foi perfeita inclusive vou mudar a minha forma de conceituar mas é exatamente nesse sentido que a abundância ela faça parte do nosso estilo de vida e que aí nos permita prosperar multidimensionalmente no sentido no sentido de que a partir do momento que eu me encontro com a minha essência aí eu vou usar o título do teu livro a gente começa a se reconhecer de fato sem limites e viver sem limites é exatamente usufruir do principal benefício que o universo nos deu o universo Deus ou a crença quem quer que seja é o livre arbítrio o poder do livre arbítrio o livre arbítrio não é a gente é o fato eu posso fazer isso na hora que eu quiser é o aquilo não é a gente saber utilizar-se do poder da liberdade e a gente só vai reconhecer a liberdade em sua plenitude quando a gente se conecta com a nossa essência eu não vejo outro caminho senão toda a liberdade ela é relativa ela só é plena quando a gente é exatamente a liberdade é condicionada ela só é plena a partir do momento que a gente se encontra efetivamente com a nossa origem e pode falar sabe que essa origem é uma coisa tão simples não tem nada de complexo eu costumo dizer que a vida é muito simples somos nós que a complicamos nós claro obviamente que nós fomos criando outro tipo de necessidades muitas delas falsas necessidades porque a gente não precisa de tudo isto mas facilita claro a gente tem internet tem os equipamentos tudo isso mas não quero dizer que fosse fundamental porque todo mundo viveu milénios até aqui sem nada disto não é mas é ótimo é uma questão evolutiva ver que já cá estava disponível só que ainda não tinha sido colhido o fruto mas tem muita coisa mais disponível para nós se nós nos permitirmos não é mas a a essência da vida e daquilo que é o sumatório de experiências do dia a dia que nós vamos vivendo é uma coisa realmente muito simples viver é uma coisa simples sobreviver é que é difícil e isto deixa-nos a pensar é mais difícil é mais fácil eu ser o capitão do meu navio cortou cortou um pouquinho porque eu não sei não sei se foi o roteador não sei às vezes às vezes quebra pode ter cair um pouco pode ter cair um pouco mas acho que já voltou é mas é isso quando nós somos o capitão do nosso barco é uma tarefa muito mais fácil do que aquilo que a gente imagina a gente pensa que é uma grande responsabilidade não é uma responsabilidade é apenas usufruir da experiência do ser isto é uma coisa complexa porque nós não fomos acostumados a pensar assim isto é uma coisa que bate na nossa cabeça e a gente diz opa o que é que ele está a falar eu não estou a entender nada não é mas é exatamente isso porquê porque nós estamos constantemente à procura de complicar aquilo que na verdade é simples o ser o viver o estar aqui o estar no agora não nós estamos constantemente a pensar ou no presente ou no passado ou no futuro nós nunca usufruímos daquilo que temos somos eternos insatisfeitos isso é uma coisa muito frustrante porque nunca estamos bem com a vida que temos uma coisa é num processo evolutivo mesmo no âmbito espiritual dizer assim ok nós estamos aqui todos para completamente crescermos darmos passos enquanto um todo enquanto comunidade espiritual desta massa que nos une desta energia que nos une desta consciência divina que nos une mas na prática eu vejo que nós o ser humano tem evoluído tanto nomeadamente na área da tecnologia e estamos cada vez mais afastados uns dos outros eu estou conectado nós podemos estar conectados com milhões de pessoas em segundos mas estamos cada vez mais sozinhos e a única forma de contrariar isso é eu voltar a sentir-me acompanhado comigo mesmo e aqui é que começa a coisa a ganhar outras proporções eu sentir-me pleno comigo mesmo porque aí eu vou abrir espaço para que outras pessoas nessa mesmo encontramento energético entrem na minha vida e possam fazer parte dessa minha jornada e pronto eu acho que é assim eu tinha feito uma listinha de perguntas baseadas no tema inicial aquele protocolo mas o nosso bate-papo ele estrapolou o tema que a gente se propôs a bater esse papo eu acho que está na hora de a gente concluir por dois motivos um porque daqui a pouco o Instagram pede para a gente desligar novamente e outra porque já ocupamos muito do seu tempo não tem problema mas eu acho que já conseguimos concluir aqui a linha do raciocínio eu acho que a gente aprofundou muito bem nessa temática que a gente se propôs extrapolou e o extrapolar é porque uma coisa está sempre ligada a outra uma coisa leva a outra claro a luz com a gratidão profunda espero que a gente tenha outros encontros desse que está muito daqui a pouco a gente vai poder se encontrar pessoalmente se conhecer pessoalmente e a gente estará junto mas eu agradeço de coração de estar aqui conosco com o Instituto Elnes que é uma instituição com esse propósito de levar levar as pessoas o que a gente está querendo o que a gente está vivendo exatamente eu acho que tem uma frase interessante que eu vi do Murilo Ghan que ele diz o seguinte eu não eu não oriento as pessoas a prosperar eu só conto para elas aquilo que eu vivo então assim é exatamente isso essa é a nossa ideia é a gente levar para as pessoas aquilo que a gente está vivendo o bem que isso tem trazido para a gente e a gente quer só dividir deixa-me só acrescentar aqui uma coisa nesse seguimento esse Murilo disse essa frase e eu digo uma coisa diferente as pessoas dizem Luís obrigado por aquilo que você nos ensina e eu digo o seguinte o meu papel não é ensinar é fazer-vos recordar daquilo que vocês sempre souberam isso mesmo portanto amigo muito obrigado muito obrigado a essa plateia que nos assistiu esse tempo todo foram resistentes foram aqui com a gente muito a gratidão Luís fique muita vontade para falar se discutir mais uma vez a minha imensa gratidão pelo convite pelo privilégio de poder partilhar aqui as minhas ideias consigo obrigado a toda a comunidade que nos assistiu e depois também quem nos vai assistir penso que vamos conseguir depois republicar isto no IGTV e eu publicarei também no YouTube e pronto estamos aqui todos para o mesmo somos todos um portanto fiquem com Deus ou com o universo ou com o Allah com o Buda com quem quiserem estamos todos unidos estamos todos unidos estamos juntos estamos todos unidos estamos todos unidos gratidão obrigado boa noite boa noite obrigado a todos unidos obrigado a todos unidos